Não, pera, pera só um minutinho. Quem dançou o Reboleixo? Eu? Não. O Arlindo Cruz? Não. O Luiz que veio participar do jogo? Não. O Ganso e o Neymar? O Ganso disse que não dança. O Neymar dança? Então já já, Neymar, já já. Tá? Obrigada pela participação. Agora, ô gente, que história é essa de Reboleixo que eu não tô entendendo? Que assim, Arlindo, não sei se você concorda comigo. Os Santos, né, assim como outros, mas os Santos, os meninos da Vila, eles são craques quando fazem um gol à coreografia. E quando comemoram, claro. Não é verdade, Arlindo? Agora, e aqui, por exemplo, se vocês tiverem que comemorar alguma coisa, que coreografia vocês podem fazer pra gente? Ó, vem cá, Ganso, vem cá, Neymar, vem cá, vem cá. Agora, mamãe. O Ganso é tímido, Ganso. Qual vai ser a parada? Lá em campo, quais as coreografias que vocês já aprontaram em campo? Em campo. São várias, vai. São várias, teve várias. Gol, gol. Gol? Mostra aí como é. Depende, depende do dia, depende do como os caras são inspirados. Me mostra em duas. Duas. É. Bem fácil. Ó lá, gol. Vai. Ok. Depende do meu senhor. Ó. Vamos lá. Como é que é? Muito bem. Ah, é assim? É. Quer dizer que o Reboleixo também chegou nas coreografias do Santos? Já foi também, já. Jura? Já. Mas como é que é mesmo? Gol primeiro, gol, gol. Ficaram gol, gol. Já foi, Reboleixo. Gol do Santos. O Reboleixo. O Reboleixo. O Reboleixo. O Reboleixo. O Reboleixo. O Reboleixo. Mas olha... Ô, Ganso. Você tá escondendo o jogo. Você dança... Ele esconde, ele esconde. Ele esconde, ele esconde. Esconde, não esconde, Neymar? Não, não sei muito bem, não. O Neymar aqui... Ele anda aí. Ele anda aí. Ele anda... Tá bom. Eu danço... Só um minutinho. Só um minutinho. Não, não, não é assim, não. Tem que ter o gol também, é pra mim, porque daí eu danço com os meninos. Reboleixo. 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 O reboleixo. Se você quiser, fica melhor. Reboleixo. Reboleixo. Agora que eu quero usar. Se você quiser fica melhor Bota a mão na cabeça que vai começar O Rebolação, o Rebolação O Rebolação, o Rebolação Ai, que fofura, que fofura Nem Mari Gantos